Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunella e Veículos Antigos. Pessoal, olha que coisa mais linda que temos aqui hoje, tá? Ford Landau Prata Continental 1977, com apenas 25 mil quilômetros originais, pessoal. Carro absolutamente impecável, tá? Não restaurado, completamente revisado, sem nenhum detalhe, pessoal. Aqui nós temos detalhes importantes para a linha Landau, como a faixinha 100% impecável, exatamente como saía de fábrica, tá? Olha isso, olha os acabamentos, impecável, borracha de para-choque original, tá? Não é reprodução, os faróis originais SBE, lanternas originais Ford, os frisos sem detalhes, cromos de fábrica. Pessoal, olha o alinhamento desse automóvel, olha isso, olha o nível do carro, os frisos, os acabamentos, calotas originais sem detalhes, os quatro pneus faixa branca novos, para-brisa impecável original Ford. Olha o detalhe dos frisos, pessoal, vinil de fábrica, tá nunca mexido, não tem um descosturado no vinil, ó, completamente original, não tem aqueles pururucados aqui. Essa série ficou conhecida como Landau Série Prata, né? Mas a Ford não o denominava dessa maneira, mas ele ficou conhecido como Landau Série Prata por ter o vinil da mesma cor da carroceria. Entre aspas, a mesma cor, né? Porque ele não é exatamente a mesma tonalidade, mas é um vinil prata original. Pessoal, olha o detalhe do carro. Lanternas, ó. Os frisinhos também prata aqui, conforme saia de fábrica, borrachas das garras perfeitas, sem detalhes, chapão traseiro. O carro não tem nenhum detalhe, pessoal, nada, tá? Olha a lateral do automóvel. Olha isso, olha as portas do carro. Olha. Pintura impecável. Nenhum detalhe de pintura, tá? As faixinhas na maçaneta também, exatamente como saia de fábrica. Deem uma olhada no nível da parte interna desse automóvel. Tudo, tudo, tudo de fábrica original, tá? Olha isso. Olha os materiais de portas do carro. Olha os coros das portas, nada enrugado. Entradas de portas todas originais. Olha a porta do motorista, que teoricamente teria que ser a mais gasta. Né? Olha isso. Olha o nível do carro, pessoal. Olha aqui, ó. Tudo de fábrica, tá? As quinas, dobra de chapa, pintura. Plaqueta original, nunca retirada. Olha o banco do motorista. Com esse tecido, que eu não lembro o nome. Não lembro se é um jacar, uma casimira. Exclusiva do ano 7677, na versão Landau, tá? Tudo de fábrica. Pra quem não sabe também, Essa versão com o vinil prata Tinha também o teto interno na cor prata. Então, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Mas o teto interno é prata. E dá uma olhada no nível do teto, pessoal. Não tem uma marquinha, um detalhe. Nada. Os quebrações. Tudo de fábrica em perfeito estado, tá? Carpete, ó. Não tem nada no carpete. Carpete zero do carro. Tá? Olha o nível do carpete. Esforrações aqui. Tudo de fábrica, tá? Velocímetro, né? Que é o mais importante. O carro tem 25.084 km. Originalíssimos. Aqui o... Alavanca de câmbio. Câmbio automático. O reloginho funcionando. Olha o corrugado do volante. Entradas de porta. Impecáveis. Dash aqui do painel. Não tem nenhum detalhe. Parte do alto-falante original. O lado passageiro. Também sem detalhes. Olha o detalhe para os vidros verdes. Aqui a parte traseira. As luzes de cortesia. Aqui dá para a gente ver bem o tecido do teto. Pessoal, olha o nível do tampão traseiro do carro de fábrica. Tá aqui, ó. Furadinho do alto-falante. Olha isso. Não tem nada enrugado. Nada, 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 nada. Você vê que o carro não tomou sol, né? Maravilhoso o interior dessa linha Landau 7677, né? Olha que coisa linda. Esse tecido dos bancos é demais. Aqui o compartimento do porta-malas. Tudo completamente de fábrica. Todas as forrações originais de fábrica. Os carpetes internos. O tampão aqui do macaco. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Mas olha isso, pessoal. Olha isso daqui, ó. Tudo cola ainda. Cera de cavidade original. Nunca instalado nenhum alto-falante aqui, tá? Os selos todos de fábrica. Não são selos novos, tá? Aqui ainda tem até um carimbo, ó. Original de datado de 77. Carro muito zero. Pessoal, deixei o porta-malas desmontado aqui para mostrar para vocês aqui atrás das lanternas. Olha isso. Olha o nível do carro, tá? Tudo com a tinta de fábrica, tem tudo, tá? Nunca mexido em nada. Nunca mexido em nada. Triângulo original. O chicotinho original. O macaco no lugar. Olha o brilho do zinco. Das lanternas. Todas de fábrica. E aqui também um ponto crítico dos Galax Landau, né? O assoalho da mala. Nunca mexido, nunca repintado. Com ainda a cera de cavidade de fábrica nas tampinhas, tá? Tudo de fábrica. Pessoal, agora deem uma olhada no cofre do motor desse carro, tá? O carro tem 25 mil quilômetros originais, como eu disse. Mas tudo acaba se desgastando, né? Pintura, borrachas, mangueiras, etc. Então, deem uma olhada no nível de revitalização que nós fizemos nesse cofre. Seguindo a risca, tá? Os padrões de fábrica. Carta-fogo com pintura de fábrica. Olha o brilho do corta-fogo do carro. Ainda com todas as ceras de cavidade, ó. Em todos os furinhos, tá? Tudo isso daqui vinha original de fábrica. Ainda é original de fábrica, tá? Agora viemos revisando tudo. Olha isso, tá vendo? Não é adesivo, tá? Timbrado na peça. Obviamente que fizemos uma pintura no motor pra estar desse jeito. Tudo original. Tudo o Motorcraft. Os cabos de vela. Reproduzimos até o carimbo. Que tinha exatamente aqui neste lugar, tá? Na tampa de válvulas. A etiqueta original com as datas originais timbradas. Alternador. Mantivemos, pessoal, a correia ainda original do carro, o Motorcraft, tá? Tudo original, revisado. Filtro de gasolina Motorcraft. Os relés, todos originais, ó. Tá? Bolsinha de água do limpador. Então fizemos uma revitalização seguindo a risca. Como era um carro intocado, né? Fizemos essa revitalização, já aproveitando fazer essa revisão, tá? Então o carro tá aqui no estado que vocês estão vendo. Carro realmente a nível de concurso. Carro muito novo, ó. Todos os detalhes de fábrica, pessoal. Meu querido, meu velho.